Oi, oi galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na honra e da glória do Senhor Jesus Cristo. O nosso vídeo de hoje é um vlog de produção maravilhoso e desde já eu quero dizer que o link da videoaula, gente, vai estar no primeiro comentário fixado no topo, na descrição do vídeo e no final do vídeo como vídeo recomendado, tá? Pra você que quer executar essa peça, tá? Hoje eu fiz, gente, 2 metros e 10 de crochê, tá? Comecei por volta da 1h30 da tarde, terminei por volta das 5h30, 6h, por aí, terminei essa encomenda, ficou linda, 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 e o melhor, você pode fazer também do tamanho que você quiser, executando através da videoaula, as combinações de cores também, eu já fiz em tema natalino, com os produtos maravilhosos da Eco Brasil, usei multicolor verde e multicolor vermelho mesclado da Eco Brasil, gente, contato da fábrica tá na descrição do vídeo pra você que é lojista ou MEI, e também o contato da Rose pra você adquirir os produtos maravilhosos da Eco Brasil, tá bom? Sem mais delongas, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele super, super like, pra ajudar ainda mais o nosso engajamento, e no final do vídeo, se for possível, deixe seu comentário também, pra que a gente saiba se você gostou ou não da peça, tá bom? Sem mais delongas, vamos soltar a vinheta e bora pro vídeo. Então, pessoal, já estou aqui na minha bancada, trouxe aqui a minha balança e os barbantes que eu utilizei, como eu falei, eu usei multicolor da Eco Brasil, tá? Vermelho mesclado e o verde mesclado, essa cor aqui é o 50 e o verde é o 48, tá? E pra base da minha peça, eu usei barbante ordem 6, qualidade da Eco Brasil, tá? Ó, o que me sobrou aqui do que eu tinha já estavam abertos, tá? Então, esse aqui é o barbante Eco Brasil branco, que é o Eco 15, e o vermelho, que é o Eco 09, tá? Ó, ordem 6, tá? Já estavam abertos e eu utilizei pra fazer essa peça de 2 metros e 10 de comprimento, ainda me sobrou, pra dar sequência na próxima peça que eu vou estar fazendo, que também na mesma combinação de cor. Você há de me perguntar, mas Lala, você não tem medo de usar vermelho com branco e manchar? Ah, não, gente, até hoje eu não tive reclamação, essa minha cliente, ela ama vermelho com branco. Eu já fiz jogos de cozinha, jogos de banheiro, todos na mesma combinação e até agora jamais tive nenhum tipo de reclamação, tá bom? Vou reservar meus barbantes aqui, vou pegar minha balancinha, vou ligá-la, tá? A balança ligada, vou zerar ela novamente, vou colocar o nosso potinho e vamos zerar de novo. Então, tá negativado o peso do potinho, tá? Vou pegar aqui a minha peça, já tá prontinha. Lembrando, gente, ela tem 2 metros e 10 de comprimento. O peso dela, gente, se eu só zerar novamente, que hoje ela tá teimando. O peso dela ficou, gente, olha, pra 2 metros e 10, 660 gramas. Não pesou muita coisa, tá? Por que que pesou tão pouco, gente? Porque é um caminho de mesa maravilhoso, ó. Deixa eu pesar novamente, ó. Tá vendo? 659, 660 é o peso. Tá lá, mas que peça é essa que você trouxe pra gente hoje? Gente, essa peça aqui é um caminho de mesa que eu gravei há mais ou menos um ano. Eu vou abrir aqui alguns pra ver se vocês lembram. Só que hoje eu fiz diferenciado ela. Porque na videoaula, gente, eu faço aqui o bico, um slack com picô. E dessa vez eu fiz 4 pontos altos intercalados por 3 picô pra ficar assim diferente. Eu achei que ficou bem mais bonitinho, bem mais diferente de todas as outras que eu ando fazendo, tá? Então, pra ficar com 2 metros e 10, foi necessário eu fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos, tá? Ficou com 2 metros e 10. Então, eu fiz o primeiro nas laterais sem a flor caracol. O segundo nas laterais com a flor e 3 centrais sem flor. Por que que eu trabalhei dessa forma, ó? Por que que eu trabalhei dessa forma? Porque é a pedido da cliente, gente. Ela vai pôr num balcão de mármore, né? E nesse balcão ele tem, ó, olha como ele é grandão. Ele tem 2 metros e 10 de comprimento. E ela coloca coisas em cima. Então, por esse motivo, essas partes aqui é tudo retinha. Só tem duas, uma em cada lateral com a flor caracol. Tem videoaula, Lala? Tem videoaula desse caminho de mesa, tá? No meu canal, vou deixar na descrição pra quem quiser fazer junto comigo, tá? Como eu falo na videoaula, você pode fazer na metragem e na largura que você quiser, tá? Pode fazer também a combinação de cor que você quiser. E aqui, ó, a minha tem 2 metros e 10 de comprimento, que foi a exigência da cliente. E de largura, ó, vou mostrar pra vocês. Ela tem, ó... Vocês conseguem ver aí, gente? Deixa eu arrumar esse barbante aqui pra mostrar melhor pra vocês. Ó, lá da pontinha até aqui, 36 centímetros de largura. Lá, lá, posso fazer um pouquinho mais largo. Gente, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem essa peça. É só vocês terem visto quanto que vai medir cada losângulo desse que você fizer. Aqui, ó, o meu prontinho, ó, ele prontinho aqui, ó, ele tem 32 centímetros, ó. Deixa eu ver esse aqui central. Ó, o central, ele mede um pouquinho menos, porque ele não tem as pontas do bico, tá? Ele não tem as pontas do bico. Então, os centrais, ele mede aproximadamente 29, 30 centímetros. E os da ponta, em torno de 32, 31 centímetros, tá? Faço sempre números de carreiras ímpar na hora que eu tô fazendo. Pode contar a partir daqui, ó. A gente esquece aqui, conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sempre números ímpar pra que o bico bata no final lá, tá? Essa minha aqui, então, como eu falei, ela tem dois metros e dez. Vou estar mostrando pra vocês agora ela prontinha aqui. Então, bora lá. Meninas, olha esses detalhes. Eu ainda não coloquei as pérolas na flor. Ah, outra coisa. Nessas partes aqui retinhas, como ela vai usar pra colocar alguma coisa na bancada, eu não vou colocar a pérola nos quadradinhos, tá? Então, a parte central, como eu falei, são três quadradinhos, tá? Não vou colocar também. Aqui, ó, é só nas duas flores que eu vou pôr, tá? Essa flor é a flor caracol. A primeira carreira aqui de cima, que é essa que fica enroladinha, tá vendo? Eu fiz com multicolor. E a segunda carreira aqui, eu sempre faço com o mesmo barbante que eu uso na peça, tá? É uma dica de economia que eu deixo pra você, tá? Então, assim, gente, eu fiz todo ele na minha tarde de domingo. Olha que lindo. Aqui tá dobrado as três partes. Uma, duas, três centrais. Porque eu não tenho uma mesa tão grande. E aqui tá a ponta. Porém, eu creio que dê pra vocês tirar o print de vocês. Olha que fofura, gente. Creio que dá pra vocês tirar um print, pra vocês estarem tirando o print de vocês, recortando a foto mais tarde, compartilhando, conseguindo encomenda. Lá lá, por quanto que a gente vai vender? Eu, particularmente. Eu... Ah, as minhas peças, normalmente, são três losangos. Então, é um, dois, três, e eu estava vendendo a oitenta e cinco. Como o barbante deu uma subidinha de preço, né, em todo o Brasil, então, o que é que eu fiz? Eu subi pra noventa reais, tá? Com três desenhos. Esse aqui, como eu falei, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete desenhos. Então, eu cobrei duzentos reais nesse caminho de mesa, gente. Por quê? Porque ele é bem extenso, bem comprido, e ele requer atenção na hora da junção só dos squares, tá? Primeiro, você vai fazer todos os squares, todas as duas, todas as partes em branco, e depois você vai fazer a junção com a cor que você vai usar. Então, no meu caso aqui, foi o fio vermelho, e eu adorei, 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 tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou estar vendendo o menor com três, assim, a noventa reais. Eu creio que é um preço muito, muito bom. E fico por aqui com a minha encomenda finalizada. Só falta eu colocar minhas pérolas, né, meninas? E a minha etiqueta lá da Malagabi. E o contato, gente, pra adquirir as etiquetas, tá na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou colocar uma linda etiqueta central aqui na peça, né, pra mandar pra minha cliente lá de São Francisco do Sul, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça de deixar aquele super, super like pra ajudar ainda mais no nosso engajamento, beleza? Grande beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.